Só colocar aqui na ligação Vamos testar agora Tá vendo, gente? Ele não apaga Mas ele fica invalível, entendeu? Ele não vai funcionar Mas melhor não funcionar do que apagar na hora que você fazer uma chamada, né? E ele só volta depois que a pessoa desliga a ligação lá do outro lado Se tiver grande aí, galera, pode ir pulando um pouco o vídeo aí Vou tá limpando aqui Gosto de fazer pra vocês verem como que é, tá? É um previsto na hora Tudo certinho Ok Vou tá tirando esse plástico aqui e depois eu pego e coloco Agora eu vou tá colocando a cola aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Deixa eu colocar meu celular e carregar aqui Porque ele já tá quitando a bateria Só colocar carrega aqui, galera Espero que vocês estejam vendo aí Tá? Terminar de fazer o vídeo Essa bateria dura, né? Você tá colocando aqui na tela a cola Tchau 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 Coloca aqui Coloca aqui Pegar na mão aqui Pichinho Tchau 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 Beleza Tchau 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 Certinho Vou estar amarrando aqui e vou mostrar para vocês Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó. Beleza? Galera, espero que vocês gostem, tá? Aí, ó. Ficou bem feitinho. Gastamos aí meia hora, mas tá feito. Tá bom? Então é isso aí, galera. Fica com Deus. Se inscreve no canal e deixe seu like. Compartilha o vídeo aí se gostou. Valeu, galera. Ficou bem feitinho. Ficou bem feitinho. Ficou bem feitinho. Ficou bem feitinho. Ficou bem feitinho.